Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aces pra ela que o coração congelou O segundo é 30, o terceiro é 60, vai que vai cachorro Aê família, levanta a mão geral mano, puxa aquela vibe, tá ligado? Vamo aí que a gente tem energia pra gastar hoje mano Aí Deixa eu puxar, vamo lá, assim ó, todo mundo conhece É só os índios mais pesados da tribo que incendeia e cê batalha Não tem, não tem, não tem É só os índios mais pesados da tribo que incendeia e cê batalha Não tem, não tem, não tem Eu vou poupa, maluco sem maldade Agora já se fode E mano com Apollo, eu jogo no bigode Não vou deixar esse dois histérico No caso não é poupa, é poupa Porque eu sou Papas Nicolau Copernico Mano, isso daqui que é ideologia Tiro do pente agora, é sem demagogia Falei do GTA, os dois não vão ter escolha No caso do GTA é 5, quer ganhar chama o Trevor de 4 folhas Aê, a isso Demorou, demorou Te mato no boom bap, tá ligado que a rima cê não adere Não é notório os bicos, sua conduta é de puff e deri Aê, cê morre perante a mim Cê é fraco pra caralho, mano, agora cê tá ruim GRM, chega tio, você é falsa cópia Como o motherfuck escamou na sua cara essa ruxota Aê, por isso que cê morre Cê tá entendendo, truta, se liga agora Cê não é o corre, não faz o corre, não tem big fofa GRM, chega agora, moleque, se liga, vai frito nos inferno A rua não é GTA, vai achando que aqui é game over Game over aqui da rua é eterno Aê, cruzão, cê sabe que dessa rima cê não desfruta Cê quer pagar de culpa, porque você é o suco de fruta Ô truta, sinceramente eu rimo bem Agora cê sabe que agora o Cauê vai sempre além Aê, trutão, cê é mais feio que meu joelho Ele quer falar de GTA, prazer com vocês, farol vermelho Porque ninguém te respeita, trutão, cê tá fudido Agora eu vou mostrar que rimando cê é abatido Cê quer falar que é notório? Na moral, rapaz, na verdade cê é o N-Man Só que esse aqui veio do Braz Então fica suave, porque cê bate a nave Cauê tá boladão Eu não sou kamikaze, pode vir Apolo Cê tá ligado, eu não sou super herói, nem Apolo Tô mais pra míria, eu sou Apolo, rude boy Ô truta, só que sinceramente no free Nem Apolo, rude boy, tô mais pra boy rubi Então fica quieto, você não tá entendendo a rima Na verdade o Cauê tá pesadão, abaixa o seu autoestima Só que sinceramente na moral Esse daqui é o notório Félix Só que sua massa é só na corporal Porque na mente não tem nada e eu nunca vejo Sinceramente truta é o topo que eu almejo Que eu almejo, na rima nós te cobra Melhor ter massa corporal do que ser massa de manobra Então vaza que cê trouxa vai morrer Cê tá entendendo truta, se liga Agora eu mando no proceder Não tem GTA e nem Play 4 Cê tá entendendo truta, se liga Agora eu mando nesse fato Cê tá entendendo truta, agora cê é canalha Desliguei o Play 4 e tô controlando o jogo da batalha Coisa que cê não faz, aqui você deu falha Sou fogo na Babilônia, cê é só fogo de palha Então cê tá entendendo moleque Vê se encaixa, porque cada dia é uma batalha Então cada dia é um sep Aí cala a boca, que cê não avança Não sou prof ideia, Apolo é Big Bang Não, você é só o Big Pança Mano, sem maldade Agora eu não molho É pele que cê vai perder É só na linguagem dos olhos Aê, já era meu mano no improvisado Falou do joelho, cê é igual o do Ronaldo Sai estourado Aê, mano, não adianta nessa trajetória E nem com o joelho estourado cê faz história Eu ouço coruja, não é puff daddy É sug night Cê não vira ele só porque entope o pó Nanai Maluco, sem maldade Agora já se fode Por isso que mano eu vou jogando no bigode O mic falha, mas na moral Se tem coruja, minha visão é periférica 360 graus Aê, já era maluco, eu sou inteligente Mas as minhas ideias é mil graus Porque aqui a chapa é quente Aê, família, tá falhando o microfone A gente vai ter que arrumar essa parada Então, mano, não segurem na bolinha do microfone aqui, tá ligado, mano? Segurem pá aqui que dá certo Demorou? Vamos lá Por ordem de rima, barulho para as rimas do Apolo G.R.M. Cauê A Paulo e G.R. A Paulo e Cauê Certo pro bate e volta Ei, só Aê, bota a mão pra volta e vamos gerar o fadiga Sem maldade Vai chegar na energia aí, certo? Só o começo da noite Eh, eh, eh Uou, 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 uou Demorou, 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 demorou Ei, vem com a linguagem dos olhos, cê tá ligado que eu mostro a sapiência Na verdade eu sou marechal, vou parar de rimar Então quando eu começo a falar com a presença Ei, nessa você não pega, na verdade, cê não tá entendendo a rima É que cê tem o nível de mediocridade, por isso que cê só desanima Na verdade mano, rimando contra o apolo, tá ligado, no momento cê vacile Porque na verdade você não olha da presença Porque você não é o Arnold Schwarzenegger, mano, que papo é esse Willis Na verdade eu vou rimando, se o assunto é samba, aqui na moral Hoje eu vou matar o Cauê com o sorriso maroto e enterrar no meu fundo de quintal Ei, só que cê tá ligado, meu truta, você vai enterrar no fundo do seu quintal? Tudo bem, pode anterrar onde cê quiser, porque onde eu vou enterrar vai ser meu fundo underground Truta, então cola a boca, fazendo freestyle, cê não entendeu? Cê é feto, ele perguntou que papo é esse Willis O seu que é tudo torto, meu papo é tudo reto Na verdade mano, cê tá ligado que agora eu vou rimando, sabe que agora eu faço com amor Eu entendi porque o papo dele é reto, porque ele rima pelo sistema escritor Aê, mano, cê vai rimando com o Apolo, tá ligado que eu vou rimando agora e explicar Porque na verdade ele citou o Marechal, a menina que caiu lá do que cantar Ei, só que você é um cuzão, sabe por que fazendo freestyle você toma pica? A questão não é o sistema escritor, é que você nunca vai me pegar se o seu é escrita Truta, então cola a boca, pode até errar, mas cê tá ligado que eu vou muito além Bota a mão pro alto que sabe que é hip hop, porque Marechal eu sei que você não tem Na verdade mano, se o assunto é rap leque, o Apolo vai derrubando o sistema Lembra que você citou a mira escrita, eu sou tão discos, cara me deram uma pena Mano, rimando agora, sabe que eu pego, mirem, gatilho e atiro Porque eu sou tão discos, cara escrita, sou roubado que eu não escrevo em papel, escrevo em papiro Ei, tudo bem meu truta, mas cê tá ligado que fazendo freestyle você perde a linha Te deram uma pena, eu tenho tanta dor de você, porque eu não vou te dar uma pena, eu vou te dar uma galinha Truta, só cala a boca, fazendo freestyle, sabe por que você não é muito brabo? É que eu nem sou no meu terreiro, cuzão, mas se eu for no seu eu posso até cantar de galo Pode cantar de galo meu mano, mas nas ideias agora o Apolo te assola Porque você pode falar de galinha, represento gráfica na África, porque isso é galinha de Angola Cê não entendeu, entendeu? Que o Mike fala e cê não caminha Porque você é um pão no cu, você é só infantil, galinha pintadinha Porque você é infantil, galinha pintadinha, é isso que ele falou, tá ligado mano? Porque a galera não ouviu direito Mano, o que que tá acontecendo com o Mike aí, família? Vamos tentar melhorar aí na próxima Barulho para as rimas do Cauê Apolo para cima, faz palmas para o Cauê aí, certo? E para o GRM também, que participou lá Porque a gente,pfala, só delivery Faz palmas para o Ribeiro multifór público Tchau, tchau.